Conexão Up no ar, estou aqui com a Silvia Goulart e hoje nós temos o Miguel acompanhado da mãe, que é uma estrela, não é? Da Upmodels, não é, Silvia? Miguel, me fala uma coisa, quantos anos tu tem, Miguel? Oito. Oito anos, e o Miguel é um guri carismático, não é? Casa cheia, porque ele entra e toma conta, né, Bias? Me fala um pouquinho, me fala mãe, como é que é essa relação tua do Miguel com a agência? É fantástico, assim, não tem, desde o primeiro dia, foi, a Silvia abraçou a gente como família, né? Isso é muito importante a gente dizer aqui, porque tem tantas mães do outro lado, avós, que querem ver os seus filhos, não é? E netos também, em campanhas, e tem medo, às vezes, de entregar o seu filho para uma agência, né? A maioria das vezes. E a Upmodels, a gente só ouve falar coisas boas dela, não é? Sim, é. O Miguel, desde pequenininho, eu sempre quis pôr ele em uma agência, mas eu morria de medo de me pegarem, roubarem, né? A gente escuta tanta coisa e eu tinha medo. Sim, o ambiente, ser saudável, né? Com quatro anos, ele mesmo pediu. E aí, quando eu procurei, conversei com a Silvia, não tive dúvida, né? E no primeiro teste que ele fez, eram milhares de pessoas ali, de criança, fazendo, e ele passou, então. E ele ficou realizado, ele brincou, foi de manhã cedo até o final da noite, ele repetiu várias vezes a cena, e ele feliz da vida. Então, tu vê que aquilo dali é dele, que ele gosta, não é eu e o pai que querem, é ele mesmo que querem. E ele com esse olho, ele vai longe, né? Vou me incomodar. Realmente, uma coisa, quais foram as campanhas que tu já fez? O que que tu já fez? Zafari? Upmodels. Upmodels até a vez. Zafari? Unimed. Todesquim, né? RBS. RBS. CCGL, a CCGL, foi uma campanha bem recente, né? Sim. A gente tava indo trabalhar em Porto Alegre, e tinha uma outdoor gigante, e eu fiz um berreiro dentro do carro, e disse, gurias, o Miguel na CCGL. Aí no outro dia a gente voltou e conseguiu filmar. Conseguiu. Ele fez também Leite Dália, há bastante tempo atrás, que também tinha um outdoor dele, Santa Clara. E me diz uma coisa, isso não atrapalha em nada os estudos dele, absolutamente nada. Que bacana, né? Pra ele é diversão, é passeio. Realização, né? Até eles brincam, né? Eles se divertem. E pros pais é um descanso, sabendo que tá deixando o filho. Mãos. Sim, agora, eu digo assim, por enquanto a gente leva, né? Eu disse, ah, quando crescer eles vão sozinhos. Aí eu disse. Não, e até porque assim, os clientes, no geral, quando fazem um set de gravação, eles sabem que estão trabalhando, né? Pra criança é uma diversão, mas pra nós ainda é um trabalho. Então, assim, o cliente tem todo um respeito, um zelo, um cuidado. As mães, na medida do possível, porque se as mães ficam juntas, às vezes, interfere um pouquinho na gravação. Então, na medida do possível, sempre as mães acompanham ou ficam muito próximas. Se não pode estar na cena da gravação, elas ficam próximas, onde enxergam, onde se o filho, por algum motivo, precisar de suporte, o pai ou a mãe. Então, sempre por perto, então. E o carinho que eles passam pra ele, assim, demonstra pra nós, deixa seguro, assim, pra ele sozinho. É, isso é fundamental, né? Fundamental. Hoje, então, o nosso convidado foi o Miguel, aqui, que a gente vai ouvir falar muito dele, com certeza, não é, Silvia? Sim, com certeza. À medida que o tempo for passando, porque esse guri é uma graça. E o olho dele, olha, Miguel, vou te contar, viu? Tu vai longe. E o olho dele, olha, eu vou te contar, eu vou te contar, eu vou te contar, eu vou te contar, eu vou te contar.